Abre, 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 abre A senhora disse que ia fazer uma festa, eu ia levar a placa pra senhora Calma, puxiqueira Eu não sabia que era a senhora Gente Gente Vocês imaginam o que é isso? Eu já falei agora, eles imaginam Gente, tem uma pessoa, ela chegou bem na hora Ela profetizou pra mim, quando eu tinha 6 mil inscritos Vem cá, meu amor, vem Ai, eu tô toda laqueada, não Cheguei da feira e ainda dei banheiro Gente Quando eu tinha 6 mil inscritos Essa princesa Falou que ela que ia me entregar Ela falou assim, tia Eu vou entregar pra senhora A placa dos 100 mil inscritos Ela profetizou Que ela me entregaria a placa dos 100 mil inscritos Então Ela merece essa honra Né, minha filha? Na hora que eu mostrei pra ela, ela fez Ela vai chorar Ela vai chorar Tu vai chorar, minha filha Não, tua boca não é minha, né? Ei, troca pra mim Oi Todo mundo Olha isso Olha isso Você acaba de realizar um feito Que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram A incrível marca dos 100 mil inscritos no seu canal Sabemos que os números do YouTube costumam crescer bastante Mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos Cada uma dessas pessoas inscritas no seu canal gostou do seu trabalho que você realizou Você as inspirou Você as desafiou Ou divertiu Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável Essa conquista será sua para sempre Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio prata para criadores Um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso projeto Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca Você o faz pela vontade de criar e compartilhar E também porque encontrou um público que se importa Estamos ansiosos para ver suas próximas criação A marca de um milhão de inscritos pode parecer um pouco distante Mas você está mais perto do que imagina Estamos torcendo por você Parabéns atenciosamente equipe do Face do YouTube Fala de novo, de novo Fala de novo Eu vou repetir não? Último canal, mulher Tu pega ali por lá no canal Estão lembrando dos batidores, hein, gente? Os batidores O que é que tu vai falar para mim? Lembra das palavras que tu me falou no começo O quê? Não lembra mais, gente Quando a pessoa profetiza Ela esquece das coisas Deixa eu tentar lembrar aqui Eu não me lembro mais, não, tia Partiu ano passado isso aí Foi Ela falou no ano passado Ela falou no ano passado Ela falou, gente Que eu ia crescer muito E que ela queria estar aqui no dia De... Tu imagina que fosse tão rápido, né? No dia de poder me entregar Essa placa Aí eu olhei para ela, né? E falei assim Menina Isso Eu não achava que isso fosse possível Mas Hoje eu recebo a primeira placa do YouTube A primeira placa de muitas que virão E muito feliz Porque é uma conquista de muita luta, né? De... A gente dividiu aqui Aqui vocês conhecem a Val Cantora A Val pregadora A Val confeiteira A Val mãe A Val empresária A Val esposa A Val filha Aqui vocês conhecem? Ontem vocês conheceram a Val zangada A verdadeira Val Eu nunca fingi ser aquilo que eu não sou Aqui no YouTube Todo esse tempo Eu tenho feito questão de compartilhar com vocês A minha verdade E hoje eu estou imensamente feliz De poder receber esse prêmio Que pra mim tem uma importância muito grande Muito grande Porque é... É Deus provando pra mim Que eu estou no caminho certo Tem um ano e um pouquinho Que a gente começou essa batalha E a gente já está aí Com os nossos 107 mil inscritos hoje E isso tudo tem sido Pra honra e glória de Jesus Deus tem sido glorificado Na minha vida todo dia E eu faço questão de glorificar ele Todo santo dia aqui Juntamente com vocês Ele vai ficar do ladinho do Galo Craft A gente já separou o lugar dele ali Onde ele vai ficar Onde ela vai ficar Ela vai ficar do ladinho do Galo Craft Que também é um personagem desse canal E a gente é muito... Eu sou muito agradecida a todos vocês Por acreditarem em mim Por compartilharem meu trabalho E principalmente Por estarem comigo aqui todo dia Fazendo show Sol Ou fazendo chuva Chorando Ou sorrindo A gente está junto nessa parada Tá certo? Eu vou colocar lá no lugar Que tem que ficar Enquanto vir a outra Antes mais Já é Já me põe o dele Já acabei É ali o lugar dela Tá, minha gente? Obrigada Todos vocês Por tudo